Estamos aqui no conhecido como Galinheiro, na localidade onde se aglomeram usuários de droga. Nós temos essa motocicleta POP, placa NBE 96961, pelo jeito aqui. Vou mostrar aqui, tem um rapaz sendo levado, ele estaria de posse dessa motocicleta. Essa motocicleta foi furtada. A polícia estava atrás e acabou localizando a POP com ele. Ele nega o furto pelo jeito de apego com outra pessoa. Então ele entra como receptador se proceder a informação que os policiais levantaram. Agora é triste a cena que você vê aqui, né? Um monte de usuários de drogas. São pessoas que muitas vezes eram pessoas de bem e entraram na droga. Depois da droga, entra no mundo do crime. Aí desencadeia uma série de situações. A gente, quando vê uma cena como essa, a gente fica triste, porque vê que os seres humanos se entregaram à droga e agora começam a praticar crimes. Olha aqui, nós temos essa POP, então ela foi recuperada. A motocicleta NBE 8961, tá? Então ela foi furtada. Neste momento, nós temos aqui os policiais fazendo uma checagem, uma varredura no local aqui. Porque ele afirma que pegou a motocicleta com outra pessoa. Vamos também levantar informações com a polícia militar, tá? Rapidamente recuperando a motocicleta. Parabéns aos policiais. E vamos tentar levantar informações. Se ele realmente furtou essa moto ou pegou com outra pessoa. Agora o veículo será apresentado na delegacia de polícia. Aqui é um lugarzinho até perigoso. Aqui tem os usuários meio alterados, armados com faca, muitas vezes. Estamos chegando na delegacia de polícia. E agora, neste momento, o suspeito será apresentado. E nós teremos o registro do boletim de ocorrência. A polícia civil dá prosseguimento às investigações. A motocicleta é recuperada. Ele argumenta que pegou a motocicleta com outra pessoa. Ele afirma isso. É meio estranho, porque pelo jeito é um usuário, né? Como é que ele ia pagar por uma motocicleta, mesmo que seja roubada? Então, muitas vezes praticou furto com outra pessoa. Ou outra pessoa praticou, ele sabe, deixou com ele também, pode ser. Mas vamos acompanhar. Será entregue aqui. E vamos pegar informações com a própria polícia militar. que vai nos dar mais informações desta ocorrência. Um belíssimo trabalho por parte da nossa polícia militar. A nossa equipe realizava patrulhamento em um local denominado Calinheiro, onde fica bastante, uma concentração bastante de usuários de drogas. E em determinado momento a gente observou que tinha um usuário, né? Em posse de uma motoneta. E após a abordagem e consulta veicular, foi constatado que a motoneta constatava uma ocorrência de furto e roubo. Em que data que ela foi furtada? Ela foi furtada no dia 4 do mesmo mês de hoje. E hoje a tarde foi recuperada? Isso, já foi recuperada. A possibilidade de estar trabalhando aí e recuperando várias vozes da cidade de Iriquem, né? Isso, o patrulhamento não para. A gente sempre trabalhando aí para a sociedade para recuperar aí esses roubo e furto aí que está ocorrendo na nossa cidade. Esse elemento já é bem conhecido da figurina da cidade, né? Já, ele já tem várias ocorrências de furto, de roubo. Já é bem conhecido das condições. Está bom o senhor na ocorrência? Cabo Antes, Cabo Ricardo e Soldado Pinho. E aí E aí Música